para trás ali tá vendo ali que você vai ali naquela torre ali pode pular é um bônus só esses lotes de margem e aí você vai colocar o que vou pensar aqui pedrilhante cuco e eu acho que aqui dentro não tem mais nada não o tempo E aí 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 a gente tá pegando o lado de fora Opa Cebo C Cadê? Cadê? Tá Cadê? 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 Ah, as últimas meninas foram cruzadas antes de pegar. Eles iam acabar com a raça da chacoana. Usaram as mecânicas do jogo, John? Não tem parede secreto. Ah, filha da mãe! Senta na graça. Senta na graça. Essas torres aí, cara, nunca tem inimigo lá, né? Tipo um save, play, sabe? Caramba, mas então você tem muita magia, né? Porque você já tinha isso tudo, né? Eu nunca nem reparei que você consegue trocar tanto de magia assim. Eu tenho 12 slots, mas eu tenho 12 é porque... Doze? Mas é porque, tipo assim, tem algumas magias que consomem 3 ou 2 slots, sabe? Caraca, meu! Você tem... Caraca, meu! Que isso! Então, mas você sabe aquele Kamehameha lá? Sei. Ele ocupa 3, 3 slots. Caramba! E aí